O vereador Diego Fonseca defendeu a regulamentação do Uber em Taubaté, ao usar a palavra na primeira sessão de 2017. Nós temos que avançar. A cidade precisa evoluir, a cidade precisa crescer. E se tratando de Uber, é uma questão voltada para o transporte público. Hoje, com todo respeito ao Executivo, com todo respeito ao Secretário de Mobilidade Urbana, o transporte coletivo, o transporte público, aliás, em Taubaté, ele não é suficiente. E nós devemos dar oportunidade para você que está nos assistindo, de fazer a sua escolha. Seja ela usar o Uber, seja ela usar o táxi, seja também usar o mototáxi, o tecetal, ou até mesmo a empresa BC, ao que eu faço duras críticas aqui nessa casa. Obrigado. 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 Obrigado.